Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. Nós somos pernambucanos, eu sou pernambucano, nascido e criado, desde os avós, avós, pais. E lá em casa, pelo lado paterno, é um pouco daquela história do avô rico, filho nobre e neto pobre. Papai vem de uma família muito grande, 16 irmãos, eu tenho 58 primos legítimos, então assim, é uma família de primeiro grau. Eu tenho 45, você ganhou de mim. Pelo lado do pai, né? A mãe tem menos, a mãe somos menos. Mas assim, tem de tudo, né? Então, ele começou a vida dele muito cedo, começou a trabalhar muito cedo, e numa oficina mecânica com alguns irmãos e a coisa foi progredindo. Então, eu, assim, desde pequeno que eu tenho essa verve, minha mulher diz que eu já nasci velho, né? Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de empreender. Tive a oportunidade desde cedo, papai sempre... nós somos três lá em casa, né? Um irmão mais velho, sou do meio, tenho um irmão mais novo. E papai sempre incentivou muito o esporte. Nós tínhamos uma casa de praia numa localidade chamada Maré Farinha, bem próxima de Recife, e que é muito tranquilo e muito propício para esportes náuticos. Então, eu fiz esquina água, surf, kite, windsurf, todos os esportes. Gosto muito, gosto até hoje. E o que eu fazia muito era, de manhã eu ia praticar os esportes, meu irmão sempre foi meu brother nisso aí. Mas quando dava meio-dia, uma hora da tarde, eu parava e ia escutar as conversas dos velhos, né? Papai e os amigos dele, empresários, empreendedores. E eu sempre fui fascinado por isso. Gostava, tinha industrial, comerciante, agricultor, tinha de tudo. E seu pai já atuava em que ramo? Nessa época, papai tinha, eles eram muitos sócios, numa concessionária de veículos, e fizeram uma cisão amigável, e ele entrou em agropecuária. Primeiro pela Bahia, depois pelo Maranhão, e expandiu pelo Tocantins e pelo Pará. Então, nós éramos nascidos e criados em Recife, mas o nosso negócio estava todo fora. E aí, eu estava chegando na faculdade, ia estudar administração, claro, né? Não tinha muita dúvida na escolha, foi muito fácil. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal. Líderes Extraordinários.